Alô, alô, está gravando? Sim, 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 está gravando. Eu estou aqui numa das alas do meu banheiro. Estou aqui me preparando para o quê? Para o meu dia. Hoje é dia de colocar farofa nos sucrilhos. Hoje é dia de amassar caroço de abacate. Hoje é dia de dar setinha para a direita e reto. Hoje é dia de chamar o taxista de Uber. Hoje é dia de colocar cueca por cima da calça. Hoje é dia de andar de patins na ciclovia. Hoje é dia de mandar nudes para a vó. Hoje é dia de trocar o refrigerante da sua mina para o shoyu. Hoje é dia de chamar a namorada pelo nome da ex. Hoje é dia de pedir em casamento uma garota de programa e depois falar que é mentira. Hoje é dia de comer doce antes do salgado. Hoje é dia de pedir um brigadeiro para a moça sem o granulado. Hoje é dia de passar a senha do Wi-Fi errado. Hoje é dia de cortar cebola e dar risada. Hoje é dia de mastigar sopa. Hoje é dia de contar o fim da série para a sua mina. Hoje é dia de revelar para a sua mina que o Christian Grey é gay. Hoje é dia de contratar a banda do Calypso para o Rock em Rio. Hoje é dia de chamar a namoradinha do seu sogro de sogra. Hoje é dia de gritar na biblioteca. Hoje é dia de colocar a calça preta e meia branca. E você? Comente aqui. Talvez eu leia. Talvez. Estou brincando. Eu leio todos. Todos. Estou brincando. Estou brincando.